Música Um importante investimento na área da educação está prestes a ser concretizado em Guaíba. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que integra a lista dos dez maiores do Brasil, vai implantar um novo campus na cidade. O convênio foi assinado nesta sexta-feira no Palácio Piratini. Fizemos um acordo com a Secretaria de Educação, com a CEINFRA, com o Andair, com o ERGS. E a UERGS vai ficar em melhores condições no Colégio Solão Tavares. Então a comunidade de Guaíba ganha tendo um instituto que vai profissionalizar os estudantes para o investimento de todas as empresas para a mão de obra que está ocorrendo em Guaíba. A parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Guaíba vai oferecer um terreno de cinco hectares para a construção do campus da universidade. O instituto oferece atualmente 110 cursos técnicos e superiores, além de integrar programas federais como Pronatec, Mulheres Mil, Proeja e Formação Inicial Continuada. E o Instituto Federal, justamente por essa caracterização de trabalhar na verticalidade, poder ofertar cursos técnicos integrados, técnicos subsequentes, cursos tecnológicos, bacharelados, mestrados e doutorados, vem agregar, de certa forma, e trazer também a questão da pesquisa e da extensão tecnológica. Temos hoje ali a ampliação da CMPC, a FOTOM ao mar, que nós estamos com a Engiebasa, que é uma empresa de aerogeradores eólicos, com a Mitsubishi. Então, na verdade, nós estamos criando um polo industrial, e esse é um polo educacional, que vem somar, não é para Guaíba, é para a região.